Bom dia pessoal, já começando o dia, super feliz, porque sem motivos, a gente tem que ser feliz, né? Então hoje vai ser o dia que a gente vai montar a árvore. Não chegaram todos os enfeites, mas eu não vou conseguir ficar esperando não. Então a gente já vai começar a montar a árvore hoje, vocês vão acompanhar com a gente. E tem alguns enfeites aqui, mas alguns ainda vão chegar e depois eu vou acrescentando. Suçu tá ali vendo um pouquinho de televisão, depois eu vou colocar ela na cadeirinha pra ela brincar um pouquinho. E agora eu vou comer alguma coisa. O papai foi na rua e quando ele voltar a gente começa. Como eu preciso dar uma engordadinha, que eu tô muito magrinha, né? Amamentando. Gente, amamentação ela suga muito, sabe? Tem gente que não consegue engorra, tem gente que emagrece. Eu emagreço muito com amamentação. Então eu tô fazendo umas batatas doces aqui pra eu poder comer. E ver se dá uma sustância. O que foi, meu amor? O que que tá acontecendo? Você não tá gostando desse desenho, ué? Vamos pra cadeirinha? Vamos? Então vamos. Deixa eu botar ela na cadeirinha ali. O dia de Natal acabou de chegar aqui, eles trouxeram lá de baixo. Tem um saco ali também. Deixa eu abrir pra vocês. Vamos lá, senhor. Vamos lá, senhor. É, você não achou. Eu sei qual é essa caixa. Feliz Natal. Eu sou o Marty, baby. Agora eu tenho um. Agora eu tenho um. Espero que dê um dia em mim. Pra quem não sabe, esse é um tênis super difícil. Não, eu acho que ele é feito. Pra quem não sabe, esse é um tênis muito difícil de conseguir. E não sei como, mas ele conseguiu. Ah, eu tô muito feliz. Bom, eu tava falando aqui com ele como ele conseguiu isso que eu queria falar pra vocês, né? É, não perguntei por isso nem nada, mas eu perguntei como ele conseguiu. Porque você tem que ser cadastrado no aplicativo e ver se você é selecionado pra comprar e tal. Se não, você não consegue comprar. E ele falou que foi num site chamado StockX, que é um site onde você dá o seu lance no tênis. E pessoas que conseguiram esse tênis revendem pra você. Esse tênis vai pro StockX e eles conferem se realmente é verdadeiro ou não. Se não, eles nem te mandam. E aí eles botam o selinho aqui que é verdadeiro. Obrigada, thank you, baby. Thank you, daddy. Where is my shoes? Oh. Sofia, say hi for the pessoal. Hi, pessoal. Say hi, pessoal. Hi. Isso aqui eu sei o que é, porque foi o que comprei pra mim mesmo de natal. Era eu botar embaixo da árvore, mas não vou colocar os outros embaixo da árvore. Aqui, meu amor. Aqui, se você vai ver. Yours or mine? This is mine. Yours or mine? Oh, wow. That's nice. Nossa. E a quadra dessa vez, né? Wow, that is nice. Olha quem sabe o que eu comprei. Essa aqui é a parte de trás desse. Hey, I want one. Have one for me? No. No? We'll have it for you guys? No. A parte de trás da escrita de das, sim, e a parte de trás da escrita bem básicozinho, porque já tem a parte de trás. I want this. So nice, huh? Yeah, so nice. Mommy bought something for you, okay? Look. This is for you, okay? You like it? You like it? It's yours. Look. Look. It's so cute. It's so cute. You love it? I know you love it. Oh, my goodness. You're the cutest. My love. You're so cute. Look at this. It's so cute. It's so cute. Hi, Sophie. You're so cute. You're so cute. Oh, that's what the most beautiful thing. Oh, that's what the most beautiful thing. Say hi for the people. Hi, people. Say hi, people. You're so cute. vamos começar a montar agora a árvore de natal com vocês como eu falei, nem tudo está aqui mas a gente vai conseguir nós iríamos começar agora vou trocar a fralda dela antes de começar né Sossô pessoal, seu suéter favorito é esse para vocês bom, enquanto o pai for ali no banheiro eu vou trazer já a caixa pra cá pra começar logo essa árvore que eu já estou super ansiosa agora eu tenho que ver como que instala ela deixa eu ver como que instala ela bom, tem um clique A, B e C vamos ver se tem escrito aqui embaixo eu acho que esse fone é o bórum o bórum o bórum o bórum o bórum Gente, tô achando que eu comprei uma árvore muito grande Porque ainda tem mais um pedaço Ainda tem que abrir os galhos Vai ficar gigante aqui Ainda tem que abrir os galhos Isso é uma chiquita de Scott Gaga Milano Diga oi para o pessoal Diga oi para você Diga oi Sofia Diga oi pessoal Diga oi pessoal E olha oi Feliz! Feliz! Feliz Crição! Feliz! 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 Eu amo! Eu amo! Eu amo! O marido falou pra chicar a comida pra gente, mas o progresso da árvore tá assim, ó. Gente, eu tô cansada já. E eu já tô vendo que vou ter que comprar mais bolas, porque não cobriu muito bem. Eu não terminei ainda. Assim que eu terminar eu mostro pra vocês que eu tô morrendo de fome, dá uma parada, dá papapassossô. E aí que vai sair de novo. Então, ó, aqui tá o resultado. Com os enfeites, né, que eu tenho aqui. A luz ali no... a estrela no topo, ela tá prateada, mas quando acende a luz é amarela. Então, combina com a arra. E aí tá assim, ó. Eu gostei super do resultado, agora eu vou ter que arrumar essa bagunça que eu fiz aqui em casa, né. Papai teve que correr pra uma reunião, mas eu gostei do resultado. Vocês gostaram? Deixa aqui embaixo. Comendo aqui agora, só só tá ali na cadeirinha brincando. Assim que eu terminar de comer eu vou dar uma organizada nessa casa. E é isso, que comece as decorações de Natal. E é isso, que comece as decorações de Natal. E é isso, que comece as decorações de Natal. E é isso, que comece as decorações de Natal. E é isso, que comece as decorações de Natal. E é isso, que comece as decorações de Natal. E é isso, que comece as decorações de Natal. E é isso, que comece as decorações de Natal. E é isso, que comece as decorações de Natal. E é isso, que comece as decorações de Natal. E é isso, que comece as decorações de Natal. E é isso, que comece as decorações de Natal. E é isso, que comece as decorações de Natal.